E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jademy e no vídeo de hoje vamos conferir a nova coleção da Raider, a Raider Infinity Max. Galera, pra quem já tá chegando no vídeo eu peço que deixe aquele seu like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui e bora conferir essa novidade galera. Galera, a Raider acaba de lançar essa linha completa, renovando na verdade toda a linha da Infinity Max, pra quem não conhece a Infinity Max, ela traz aquele modelo bem antigo ali dos anos 90 mesmo, que foi um sucesso de vendas e traz toda essa nostalgia porque ela é super confortável, porque na sola dele é todo esse formato que faz uma certa massagem no pé. Isso é o grande diferencial dele mesmo, ele é todo texturizado, em alto relevo, aqui é super confortável mesmo isso, é um modelo slide, essa cor que eu tô é a cor azul, aqui a gente tem um detalhe pra logo da Raider aqui numa telinha, olha, aí tem a logo da Raider aqui também, que é na parte do fechamento, que é ajustável, olha, em velcro. Isso possibilita pra quem, e aqui por dentro é em EVA também, a parte de dentro aqui interna, que é bem macio também, não é uma tira que incomoda. E como eu falei, toda a sola dele aqui é nesse formato massageador, que é um clássico da Raider, que é super, super confortável mesmo, é bem gostoso de usar esse chinelo. É um dos slides favoritos mesmo da TUM. Aqui no lado a gente tem aqui a logo da Raider, todos esses grafismos aqui, aqui esse ponto, que já é uma característica tradicional da Raider. Aqui também no nosso lado a gente tem aqui a logo da Raider. Esse modelo que eu tô é o azul, tem disponível também na cor preta, esse na cor preta tá bem, bem bonito mesmo, muito legal. Aqui destaque pra logo da Raider, lá na telinha também aqui em preto, e aqui na lateral também, que é uma espécie de uma borracha. Aqui toda a palmilha preta, aqui tem um brilho, olha, super bacana. Aqui na lateral destaque pra logo da Raider. A parte da frente e a parte interna aqui da lateral. E nela também tem disponível na cor branca, que tá muito bonito também, que é um branco com preto, olha. Bem na parte aqui da sola é todo em preto, que dá um destaque bem legal pra esse chinelo. Aqui também o destaque em preto do logo da Raider. Aqui o fechamento aqui na tira, aqui também é um logo bem destacado, que é bem bonito também. E a numeração disponível que a gente tem na loja vai do 37 até o 43, 44. O link para compra eu vou estar deixando aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida, ou tem alguma sugestão pra gente, deixa aqui nos comentários que eu faço questão de responder cada um de vocês. E agora, galera, vamos ficando aí com o OnFoot pra vocês verem como que ele fica no pé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto